Começam vocês, eu, meus irmãos, minha família, construímos isso aqui com muito carinho e coração. Gostaria muito de mostrar o momento, porque hoje estava planejado um show com Alexandre Pires abrindo, começando às 10 da noite e Gustavo Lima terminando. Em virtude de solicitações do Gustavo Lima, que solicitou às 4 horas da tarde do dia de hoje para a Arena Petri, que ele gostaria de começar. Foi o que aconteceu e com tudo isso eu gostaria muito de coração dizer para o Alexandre Pires que ele foi um cara sensacional. Alexandre! Porque não importa quem suba nesse palco, não importa quem esteja aqui, a gente tem que...